Ai, eu acho que eu vou brincar um pouco. Eu já acordei e nem brinquei. Eu vou pegar o meu hipopótamo. Pena que eu vou ter que brincar sozinha. Porque todas as minhas amigas foram adotadas. Menos eu. Algum dia eu ainda sou adotada. Quem é aquelas duas moças ali? É, oi. A tia, ela tá lá em cima. Ela tá arrumando os brinquedos. Ah, tá. Eu queria conversar com ela que eu queria adotar uma menininha. Eu gostei bastante de você. Eu também gostei. Você é tão fofinha. Você é tão linda. Meu nome é Mari. E só tem eu aqui. Nossa, Mari. Eu posso te adotar. Eu posso te adotar. Olha. Meu é Silene, meu nome. Você é muito bonita. Olha que dá pra gente se divertir em vários lugares. Dá pra gente se divertir em muito. Sair pra balada, entrar lá e pra cá. Nossa, a gente vai se divertir muito, sabia? Mas a habilidade dela pra ir pra uma balada. Olha, você pode escolher. Olha, dá pra gente ter uma casa muito grande e brincar bastante. E você pode estudar em uma escola muito boa, viu? Tem um ensino muito bom. Pro seu futuro, na verdade. É, pro meu futuro. Mas eu não sei com qual das duas eu vou ficar. Ah, mas você deveria escolher eu. Nós vamos se divertir muito. Não, calma. Eu tive uma ideia. Que tal você ficar uns dias com ela e uns dias comigo? Aí você escolhe qual você vai querer. É, primeiro ou ela ou eu. É, uma boa ideia. Mas e se no final eu não souber com qual eu vou ficar? Ah, eu não sei. Aí você decide na hora. Tá bom. Mas você tem que escolher do seu coração, viu? Mas a gente precisa conversar com a tia daqui. Eu vou conversar com ela e vou arrumando minhas coisas. Tá bom. É, tia, então, tem duas mulheres aqui. Ela vai ser minha. Ela vai ser a minha filha, não a sua. Não. Minha. Mas calma, vamos esperar. Sim. Oi. A tia foi lá em cima de novo e ela me falou que eu vou passar primeiro os dias com você, Silene, né? Ah, sim. Ai, que bom. Então vamos, querida. Tá bom, então. Ah, quando você terminar os dias vai ser comigo. Aham. Tá bom. Eu esqueci seu nome, como é mesmo? Mari. Ah, Mari. Tá bom, então, Mari. Vamos? Vamos. Ah, tem esse carro? Ó, tem que ver meu carro. Sim, é esse mesmo. Que bonito ele. Obrigada. Você quer passar em algum lugar pra comprar alguma coisa? Precisa não. Tá bom, então vamos. Então, meio que eu estudo na escola perto da creche. Sério? Sério. Que legal. Ó, mas você tem que ser bem inteligente. É bom pro seu futuro. Eu vou estudar bastante. Aí, chegamos. Qual a casa que você acha que é? É essa daqui, porque a gente tá mais perto. Não, é essa daqui. Ah, então foi isso que eu falei. Eu ia falar aquela, só que aí, como a gente tava mais perto dessa. É, né? Era pra me ter afastado um pouquinho. Mas entra, pode ficar à vontade. Qual que é meu quarto? Esse daqui, ó. Tem até uma escrivaninha pra você estudar. Hum, muito obrigada. Eu trouxe alguns livros. Ai, que bom, então. Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo, tá bom? Tá bom, mas não precisa, não. Eu só preciso saber onde é o banheiro. Eu quero colocar uma roupa mais confortável. Aqui, ó. Tem um banheiro lá em cima e o banheiro aqui embaixo. Licença, tô entrando. Oi, pode entrar. O que é que a gente ir lá na biblioteca? Pra você comprar uns livros, dar um pouquinho, se você quiser. Ah, e a gente pode passar e comprar um tablet pra você estudar. Você tem celular? Não. Ah, então a gente compra um tablet e um celular, se você quiser, claro. Ai, muito obrigada, Silene. Você é a melhor. Tudo pelo seu futuro. Vou deixar aqui esse livro e vou colocar aqui também. Ali, pronto. Muito obrigada. Eu só vou comprar alguns livros. Eu não sou muito fã de ler. Vamos? Vamos, mas Silene... Você disse que não gostava tanto de livro? É, mas eu acho que você comprou muito livro pra mim. Eu só queria dois. Ah, não. Mas aí você vai lendo. Lá tem uma estante de livros. É, tá bom. Agora vamos passar ali no shopping pra gente comprar o seu tablet e o seu celular. Ai, tá bom. Nossa, esse tablet é incrível. É, você pode abaixar um monte de coisa porque ele não pesa. Ai, melhor ainda. Olha, eu comprei até a caneta pra você conseguir escrever nele, viu? Ai, isso é muito bom. Muito obrigada, Silene. Não, não precisa agradecer. Ó, vamos passar aqui no Starbucks porque aí você pode ir configurando ele, arrumando do jeitinho que você quer e eu vou pedindo alguma coisa pra gente tomar. Tá bom. E aí, Mari, tá gostando? Eu tô gostando. E o bom é que agora eu posso salvar o contato das minhas amigas da escola. Então, eu queria conversar um pouquinho com você sobre isso. E assim, tem muitas meninas que a gente é amigas e elas vão mudando nossos pensamentos, entendeu? Então, o que eu te falo pra você? Não ter tanta amizade assim que interfira no seu crescimento, no seu estudo, tá bom? Tá bom. Não, você pode ter amigas, é claro, sair com suas amigas. Mas aquelas que, tipo, não tão ligando pra estudo, não tão ligando pra nada, fica um pouco longe, tá bom? Pra não interferir porque senão depois vai mudando tudo a sua cabeça, entendeu? Eu entendi. Eu não sou muito amiga de pessoas assim porque pode atrapalhar meus estudos, como você disse. Isso mesmo. Então, tá bom. Eu vou tomar cuidado. Tá bom. Vamos? Vamos que eu vou estudar bastante. Aê, que bom. E eu esqueci de pegar meus livros. Depois eu pego. Ah, eu vou pegando lá pra você. Ah, eu tava pensando, de noite eu posso sair. Vou perguntar pra ela. Só vou esperar ela voltar com os livros, eu já aguardo. E, Lene, eu tava pensando. Hum? Que tal, assim, a noite eu ir no shopping, sair um pouquinho, tomar um sorvete? Mas você ia com quem? Ah, eu iria ou sozinha ou com a minha amiga. Mas essa amiga é uma boa influência? Sim, ela é uma ótima influência. Ela só tira 10 e ela me ajuda muito nos estudos. Olha, então, eu até deixaria. Mas você sabe que essa semana você tem prova, né? E eu quero que você seja uma aluna muito boa e consiga fazer sua lição. Então, vamos fazer assim? Na próxima semana, quando acabar as provas, que tal você ir? Pode ser, mas eu só tenho essa semana com você. Ou é 15 dias, eu não lembro. Eu acho que é 15 dias. Eu vou ver aqui no papel. Tá bom. Muito obrigada. Eu queria sair com a minha amiga. Só que eu entendo ela. Eu tô em semana de prova, então eu tenho que focar total nos estudos. Além do mais, eu não posso ficar de recuperação. E eu só vou ficar 15 dias com ela. É, mas eu ainda não sei com quem eu vou ficar. É, oi. Eu tô vendo aqui e é 15 dias. Então, você pode ficar uma semana se divertindo, saindo com suas amigas. Ó, mas lembrando sempre, estudando, pra você não sair do seu foco. E outra coisa, eu quero te colocar num curso de inglês. O que você acha? Se você quiser. É uma ótima ideia. Hum, que bom. Eu tô indo pro meu quarto. Tá bom. Mas que essa semana vai ser muito rápida. É, esse primeiro dia já se foi. Eu não quero que se passe rápido, eu tô amando ficar com ela. Só que eu quero logo ver como eu vou ficar com... Como era o nome dela? Gabriela? É, é Gabriela o nome dela. Eu quero ver como vai ser ficar com ela. Vamos? Pronto. Ó, tenha sabedoria, viu? Pra escolher. Tá bom. Eu vou tentar escolher. Tá bom. Pronto. É, aquela ali já tá esperando. Tá bom. Tchau, Selene. Cuidado, viu? A minha mala, a minha mala. Ai, meu Deus. Calma aí, Gabriela. Muito obrigada. Tchau. Tchau. Oi, Gabriela. Oi, tudo bem? Tudo. Ai, nossa. E agora vamos se divertir. Vamos. Então vamos. Bora. Bora lá. Bora se divertir bastante. Ó, primeiramente... Onde você quer ir? Ah, não sei. Bora na minha casa. Tá bom. Eu já te conheço a minha casa, mostro, tá bom? Tá bom. Nossa, você tirou a carteira de motorista? Ah, sim, claro. Com certeza. Ó, a minha casa tá bem ali. Pronto. E chegamos. Eita. Qual das duas? Essa aqui ou aquela? Não é essa. Sem querer bater aqui, mas tá tudo certo. É aquela. Tá bom. Eu já posso entrar? É sim, claro. Pode ter vontade. Você bateu. Cuidado. Eu tô guardando. Ela é legal. Eu gostei dela. Onde fica o meu quarto? Aqui, ó. Vem cá. Onde? Vem aqui, ó. Fica à vontade. Eu corto o seu também. Ou você tem dois, ó. Esse ou esse? Hum. Esse. Tá bom. Fica à vontade. Pode se arrumar quanto isso. Tá bom. Onde fica o banheiro pra eu tomar um banho? Oi? Onde fica o banheiro? Aqui, ó. Bem aqui. Hum. O que que é lá embaixo? Só a tom? Piscina. Meu Deus. Que piscina enorme. Então. Ó, dá pra gente... Vixe. E significa que a gente pode ir na piscina hoje. Agora. Agora? Eu não entro aqui de roupa. Ah, é? A minha bolsa. Ai. Meu Deus. Ah, não. Ah, na hora eu ia te empurrar. Assim. Nossa, sua piscina tem LED. Ela tem. Eu amo o LED dela. Eu amei a sua piscina. A minha roupa toda. Eu tô encharcada. Meu Deus do céu. O meu cabelo. Eita. Eu pintei ela. Aí, ela desbotou. Ela tirou a cor. Mas eu vou pintar ela de novo. Hoje. Agora. Sim. Você quer ir comigo quando você for se arrumar? Pode. Então vai me trocar bem rápido. Ah, então vai rapidinho, tá bom? Que eu já vou te esperar lá fora. Eu só vou trocar minha roupa. Eu vou trocar meu cabelo. Aí, vou deixar amarradinho, tá bom? Aí, você vai lá. Pode trocar sua roupa. Pode trocar qualquer coisa. Tá bom. Já me arrumei. Tá bom, vem. A moto tá dentro de casa? Ai, eu sempre faço isso, sabe? É porque eu gosto de me divertir. Vixe, menina. Eu acho que a moto ficou um pouco presa. Vixe. Peraí que eu vou apertar aqui, ó. A gente só vai dar uma voada, tá bom? Tá bom. É rapidinho. Ele sempre acontece isso. Pega, moto. Pega. Aí, pegou. Ai, sempre acontece isso. Isso é comum? Ah, é minha vida. Eu gosto de ser assim, doidinho. Ah, entendi. Uh, essa moto é bonita. Verdade, ó. Preparada, não. Quase caiu de novo. Tá preparada? Bora. Sim. Então, bora, bora, rapidão. Meu Deus do céu. Pelo menos a gente caiu em pé. Então, verdade. Aí, ó, 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 ó. Ui, meu Deus, agora tá ótimo. Olha aqui, olha aqui o que eu sei fazer, ó. Fica vendo. Tem que ver se eu vou conseguir, né? Que algumas vezes dá errado aqui. O que que tu tá tentando fazer? Ah, não sei. O cabeleireiro é ali atrás. Ah, tá, é verdade. Você vai ver com seu cabelo? Vou sim, vou, vou, vou. Tá bom, vou ficar olhando só. Tá bom, pode olhar, pode olhar. Eita, pinta aí. Você não vai ficar aqui parada, né? Eu vou. Ah, então tá bom. Então vem ficar aqui e pintar, vem. Pintar? É, pintar o seu cabelo, vem. Pinte igualzinho da sua mamãe, ó. Olha aqui. Essa é a cor, ó, ó. Você quer ver? Quero. Ó, essa cor vai combinar bastante com você. E olha como que eu fiz com a bonita. Eu vou tentar ver outro. Eu gostei dessa cor de cabelo roxo. Pintei outra cor. Pintei vermelho. Ficou bem chamativo. Ai, eu gosto de chamativo. Vem agora. Olha aqui. Eu posso te falar uma coisa? Pode. Quando anoitecer, a gente vai pra balada. Aquelas baladas? Sim. Ou aquelas baladas onde pode criança? Pode criança. Ah. É diferente. E ó, e também eu vou fazer umas canetinhas e você, tá bom? Tá bom. Mas agora bora lá comprar umas roupinhas pra você, bem estilosa, que você não vai ficar assim, não. Olha, eu não fiz tanta, tantos desenhos de canetinha, mas ficou assim, ó. Veja se você gostou. Ficou muito bonito. Ai, que bom. Pôs o meu de verdade. Nossa, é bonito. Hum. Eu não teria coragem. Agora vamos... Hum, hoje a balada tá fechada. Vixe. Mas vamos andar de moto. Vamos. O bom é que quando eu chegar em casa, a gente vai poder chegar mais cedo e dá pra estudar, né, Gabi? É, estudar sim, verdade. Você precisa estudar, né? Não é melhor você só ficar curtindo. Você tem que estudar pra você ser alguém na vida, né? Sim. E também se divertir. Sim, verdade. Eu tava esquecendo já disso. Você estudou bastante quando você era pequena? Sim, sim. Estudei muito. Olha, por isso que eu tô esperta, você viu? Ó, tô aqui, ó. Eu era a mais inteligente e a mais radical. Quando crescer, eu quero ser que nem você é inteligente e radical. Eba, eu fico feliz, viu? Que eu também quero ser que nem você. Meu Deus. Mas eu sou criança. Não. Olha, eu sei que você... Uuuh! Eu sei que você é criança, mas você sabe, né? Mas, ó, vamos andar bastante. Eu tenho que te mostrar uns truques aqui com a minha moto. O que eu faço? Pronto. Pode descer. Vai indo lá. Eu vou estudar. Muito obrigada, Gabi. Hoje eu me diverti horrores. Meu Deus, sério? Ai, eu fico feliz. Vai lá. Tá bom, tô indo. Ai, a Gabi é um exemplo. Ela estudou bastante e ainda consegue se divertir. A Silene também. Até agora eu tô indecisa. Eu gostei muito das duas. As duas são um exemplo. Eu ainda tenho muitos dias pra pensar. Bom dia. Oi, bom dia. Por que a moda tá aqui dentro? Porque eu gosto muito dela e eu amo ela. Então eu deixei ela aqui, pertinho de mim. E, ó, eu já pintei meu cabelo de novo. Você pintou ele de preto? Sim, de preto. Porque eu gosto de preto, sabe? Aí vai ficar assim. Mas você pintou o cabelo quando? Hoje, de dia, bem cedinho. Meu Deus do céu, eu tava dormindo, eu tava cansada. Eu ia te chamar, mas eu fiquei com uma dó de você, então resolvi não clamar. Mas eu ficaria andando dormindo. Você nem percebe. Eu ficaria sonâmbula. Então, aí eu já fui andar por aí, se divertir. Eu acordo assim, animada. Entendi. Ah, tive uma ideia. Que ideia? É, que tal a gente fazer bolinhos? E depois se divertir? Ah, depois brincar? Ah, depois fazer muita coisa? E pra balada? Brincar de esconde-esconde? Tá bom. A gente faz isso. Eba! Eba! A gente pode já fazer bolinho? Sim, claro. Vamos lá. Vamos. Pronto, já colocamos os bolinhos no forno. Verdade. Agora vamos dançar? Vamos! Vou colocar uma música aqui na TV. É, sim, tem que colocar. Ah, eu tô cansada. Ai, eu também. Eu vou trocar de roupa. Já volto, Gabi? Também. Tchau. Tchau. Pronto, já coloquei uma roupinha que a Gabi comprou. Com licença. Oi, entra. Pizza, pizza. Tem mais pizza? Tem, tem sim. Tem um onde? Aqui, ó. Vem cá, vê, ó. Eu fiz bolinhos, eu fiz pizzas. Eba! Eu amo pizza, 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 pizza. Meu Deus, eu também amo. Ó, bora aí, porque quando for anoitecer, vamos ficar com energia. Porque quando for anoitecer, nós vamos se divertir muito, tá bom? A gente vai pra balada. Sim. Eba! Aqui. Ai, eu também tenho que pegar meu tablet, né? Mari? Eu preciso estudar melhor. Oi? O que que você tá fazendo? Ai, eu tô estudando aqui no computador. Eu só esqueci de pegar meu tablet. Ah, tá. Olha, você viu o que que eu fiz? Não, o que que você fez? Ah, na moto dentro de casa, eu até me acostumei. Não, isso aqui, menina. Ah, eu amo fazer isso aí. Eu dou umas treinadas, sabe? Mas pode estudar isso, senão eu vou tirar só concentração. Tá bom, tá bom. Pronto, já estudei o suficiente. Tudo que eu precisava. Agora eu vou descansar um pouco, porque a noite a gente vai sair. Ai, eu tô amando ficar com a Gabi. Já tô aqui na moto, Gabi? Eu também. Uh, já tô aqui. Olha que você ainda não tá na idade boa, entendeste, pra dirigir. A mamãe te ensina. Meu Deus do céu, a porta tava trancada? Tua tava, tava trancada. Meu Deus, é melhor eu ir andando. Isso. Não, aí, ó, foi, tchau. Não, espera. Na verdade, eu tava pensando que você tava aqui. Não, tava não. Agora vamos. Boa, meu Deus. Agora vamos. Chegamos. Oi. Oi. E aí, como foi? Foi muito bom, eu gostei, aproveitei muito. Vem. Mas vai ter a hora que você escolher, vem. Vem, Mari. Tá bom, chegou a hora de escolher. Vem. E meio que... Eu não sei, eu gostei muito, eu aproveitei muito com vocês duas, eu me diverti muito. Então, eu decidi. Ah, quem, 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 quem? E eu vou ficar com as duas. Quê? Pera, o quê? É, eu vou ficar com as duas. Não, não tem como, você tem que escolher um ou outro. Não, tem como sim. Eu fico uns dias com uma, outros dias com outra. Porque... Ela ficou com pena de você. Não, eu iria escolher as duas mesmo. Olha, eu gosto muito das duas, eu me diverti muito. Por isso que eu escolhi vocês. E bom, eu fico feliz que eu possa ser sua mãe, você pode ficar uns... Nossa, eu fico muito feliz. Sério, eu gosto muito bastante de você, tá bom? Agora, melhor você ir já em Coelho, que eu já fiquei bastante com você, tá bom? Um abraço, um beijo. Vou sentir sua falta, quero muito me divertir com você. Quero fazer muitas brincadeiras, quero fazer lanche. Quero fazer muitas coisas, tá bom? Beijo, beijo. Pode falar, ela já foi. Ih, agora deixa. Ah, tá bom. Então, vamos? Vamos, bora. Eu tava com medo de escolher uma e a outra ficou magoada. E eu aproveitei muito com as duas. Não, mas você teve um bom pensamento, viu? Gente, esse foi o meu vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa seu like, se inscreve no canal, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Tchau, super beijo, tchau. Próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Beijos. Beijo.